Olá, eu sou a Erika do Instituto Beija-Flor, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Hoje, eu vim trazer para vocês uma linda história do Black Power. É bem verdade que o cabelo exerce um papel fundamental na construção da estética e identidade. O Black Power é um dos mais carregados de valores e simbolismo. Esse ícone fashion que fez a cabeça de muitas mulheres e homens nos dias de hoje, na verdade, traz uma vasta história ligada ao movimento negro. É um forte símbolo de luta e resistência. A história do Black Power começa mesmo nos anos de 1920, quando Marcos Garvey, ativista negro jamaicano, travou discussão em torno do processo de alisamento que homens e mulheres negros enfrentavam para se adequar ao padrão de beleza eurocêntrico naquela época. O termo Black Power significa poder negro só foi criado em 1966 por Stockley Carmichael, militante radical do movimento negro nos Estados Unidos, após sua 27ª detenção. O movimento negro tornou os fios volumosos e em formatos arredondados, nos anos de 1960, como um símbolo de luta, representação e valorização da cultura dos direitos civis nos Estados Unidos. Um dos grupos que mais ressaltou a beleza e poder que o Black Power tem foram os Panteras Negras. Os Panteras Negras, em sua pauta, tinham a aceitação da beleza negra e os cabelos naturais. As mulheres tiveram um papel principal em disseminar o movimento Black Power, dentre elas, claro, a ativista e integrante do grupo Panteras Negras, Angela Davis. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês compartilhem, ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações, para que você esteja sempre por dentro de todas as histórias referentes à cultura da beleza e da saúde. E deixe o like, é muito importante, seu comentário também é valioso. Muito obrigada e até a próxima aventura!